Na 33ª sessão do ano, foram aprovados 48 documentos, sendo requerimentos, atas de sessões passadas e também uma moção. Outros cerca de 138 processos, a maior parte indicações à prefeitura, estavam na pauta para a ciência dos vereadores. Na tribuna, durante o pinga-fogo, a vereadora Dulce Rita mencionou o Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio, como um marco na campanha do Maio Laranja. Ela destacou a importância de observar os sinais que podem indicar abuso sexual, além dos canais de denúncia, como o Disque 100, que funciona 24 horas e é gratuito. Já o vereador Lino Bispo foi à tribuna para alertar a população sobre a importância dos cuidados com o meio ambiente, em especial para o descarte regular de esgoto no rio Alambari, na zona leste de São José dos Campos. Também no pinga-fogo, o vereador doutor José Cláudio comentou a visita que fez ao Fundo Municipal de Solidariedade e a participação de grupos na doação de alimentos e roupas, que serão repassados a entidades sociais previamente cadastradas. Na tribuna, o vereador Zé Luiz falou sobre o centenário do diácono Rubens Dantas, morador do Jardim Satélite, que será celebrado no próximo dia 22 em uma missa virtual transmitida pela paróquia Espírito Santo. Ainda durante a sessão, vários parlamentares citaram o início da vacinação dos motoristas e cobradores do transporte coletivo. Outros assuntos relacionados à mobilidade urbana também foram mencionados, como a importância da circulação da frota completa dos ônibus municipais para evitar a aglomeração de pessoas e o contágio da covid-19. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube.